Bem vindos ao canal, esse é o unboxing do CD Niva Soares Diante do Trono Um CD muito lindo, com as canções que ela participa do Diante do Trono E ela regravou a Esperança para esses Etinovores da Niva Ficou muito, muito bonito Encard também simples, porém eu gostei muito da produção Muito legal, esse não vem propaganda também, tá gente? Um CD bem simples, espero que vocês tenham gostado, se inscreva no canal, deixe seu curtir e até a próxima Obrigado Obrigado